A rodoviária da cidade de Perdões apreendeu ontem à tarde cerca de 15 mil comprimidos de citotec O que é esse citotec, hein, diretor? É aquele pra poder fazer aborto, não é? Ah, rapaz, isso aí é proibido, hein? A carga avaliada em mais de 100 mil reais estava escondida no motor de um carro que seguia de São Paulo para a Feira de Santana, na Bahia a moezada de Feira de Santana, na Bahia e não ia ter neném mais, hein? Hã? Olha o cara aí, preso O motorista de 45 anos foi preso e trazido para a delegacia da Polícia Federal em Varginha O citotec é um medicamento indicado para tratamento de úlceras mas costuma ser comercializado ilegalmente por também ser abortivo Nossa repórter Eliane Moreira vai contar essa história pra gente Vamos ver, balança! Na porta da delegacia da Polícia Federal o suspeito preferiu o silêncio A carga de medicamentos era sua? O homem de 45 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com quase 15 mil comprimidos de citotec e 10 ampolas de anabolizantes uma carga valiosa Um levantamento feito pela internet de acordo com a quantidade a gente estima que seja mais de 100 mil reais o valor da mercadoria A prisão aconteceu durante uma fiscalização de rotina feita pelos policiais rodoviários A abordagem foi na rodovia Fernão Dias na cidade de Perdões Os policiais deram ordem de parada para um veículo com placa de Salvador e pediram que o suspeito descesse Uma busca inicial foi realizada mas nada foi encontrado Foi então que os policiais decidiram olhar o motor do veículo e em um dos compartimentos a carga de remédios foi localizada Ao fazer a verificação foi constatado que o capu do veículo não abria A nossa desconfiança aumentou e a gente não conseguia abrir o capu e ele falou que estava quebrado até a equipe conseguir uma forma de abrir o capu Ao abrir o capu foi verificado o produto do crime que eram os medicamentos que estavam no compartimento do motor Durante o primeiro depoimento o homem disse para a polícia que seguia de São Paulo para a Feira de Santana no estado da Bahia A equipe desconfiou que ele vinha na verdade ele vinha do Paraná provavelmente Foz do Iguaçu Isso gerou uma suspeita porque é um local de contrabando vários tipos de contrabando são trazidos para cá O motorista que não teve o nome divulgado pela polícia rodoviária não tinha passagens A quantidade de medicamentos surpreendeu o inspetor Nos últimos tempos essa é uma das maiores apreensões de medicamento de uso proibido O Citotec é um medicamento indicado para o tratamento de úlceras mas pode provocar fortes contrações no útero e por isso é usado por mulheres que querem provocar um aborto A comercialização é proibida no Brasil A pena prevista para a prática do crime de venda de remédio sem registro é de 15 anos de prisão Depois que foi dado voz de prisão ele assumiu que estava trazendo a mercadoria do Paraguai e após o ocorrido e dado voz de prisão ele está sendo encaminhado para a polícia federal para os procedimentos da justiça a na razão de prisão e aí a na razão de prisão e aí a na razão de prisão